Olha aí gente, tá chegando aqui as nossas prendas Isso, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desfile de prenda Vamos fazer um desfile de prenda Aqui assim ó, você passa por aqui e dá o teu bom dia Essa aqui é a Denir Camargo, a nossa colega colaboradora Bom dia Denir Bom dia Matias, bom dia a toda a família Matias Bom dia a todas as convidadas e as minhas queridas amigas Minhas maninhas do coração que estão aqui comigo hoje Beleza, só cuidado esse fiozinho aí, isso, aí Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Quem mais, quem mais, quem mais tá aqui Nossa colega Ivete agora Ah Ivete Eu sou a Ivete Bom dia, bom dia Bom dia Quer dizer que, ó, venha mais pra cá mostrar o teu vestido Olha só que coisa linda aí rapaz, as prendas que vieram Isso aí, rapaz Aí pro Costelão, Pró de Sanfona Bom dia, bom dia Bom dia Seja bem-vindo Que todos que estão aqui sejam bem-vindos Beleza, sai por aqui, por aqui, só cuidado esse fio ali ó Aqui ó, isso Beleza, vem pra cá, vem pra cá Maria José, bom dia Bom dia Que Deus abençoe a todos que participam desse programa Os ouvintes de todo dia Desejo saúde e felicidade Se eu não ver vocês até lá Um feliz Natal Seja bem-vindo na paz de Jesus Meu filho Maria Viva o Jesus Aê, Maria José Pode ser pela frente de Maria José Aqui ó Só cuidado esse fiozinho aí Esse fiozinho pra não ter perigo de tropeçar no fio aí Aê, beleza, beleza Vem pra cá Essa aqui é a nossa vizinha, Dona Olívia Bom dia Bom dia, Tony Matia Bom dia Meu vizinho querido, meu irmão, meu companheiro De todos os dias Fica mais aqui pra mostrar o teu vestido Aê, aê Olha só, olha que lindo o vestido dela É companheiro de todas as horas, como é que é? Companheiro de todas as horas Beleza Olha, obrigado, obrigado, Dona Olívia Nossa vizinha Olha o fio aí Isso Vem pra cá, vem pra cá A minha colega Conceição Conceição Bom dia, Conceição Bom dia, Matias Olha, a minha vida mudou muito Depois que eu conheci você Tivemos uma amizade Eu tenho a maior consideração com você Pelo Dorico, a Rita Legal Tudo de bom pra você Pra todos nós Valeu, boas festas pra você também Vem pra cá, vem pra cá rapidinho Olha aqui, Dorico, mais uma aqui Essa aqui é a Lara? A Ivone Lara Bom dia, Ivone Chega mais no meio aí pra aparecer o vestido Bom dia, Tony Obrigada por estar aqui mais uma vez E gratidão por tudo Pelo ano que nós passamos Feliz Natal a todos Isso aí Tudo de bom, tá? Valeu, valeu Sabe o que eu estou andando feliz Natal? É porque esse programa O Costelaço Costelão e Prosa de Sanfona Vai ser o último do ano aí É verdade O Costelaço, né Dorico Nex? Bom dia Bom dia, Matia Prazer estar aqui de segunda vez Gostei de vir aqui, tá bom? Isso aí Segunda vez, segunda vez Segunda vez Amei vir aqui, tá? Muito obrigada Seja bem-vinda E o teu nome como é que é? Você não falou o nome? Maria de Lourdes Mendonça A Maria de Lourdes Obrigado, Maria de Lourdes Isso Só cuidado do fiozinho aí Opa Tá chegando aqui Essa aqui que vem lá da Polônia Minha colega Ionga A Inga Não, é da Alemanha, né? Não é da Alemanha? É da Alemanha ou Polônia? É da Alemanha, né? É da Alemanha, seu Deus Mas é tudo na Europa lá Tudo vizinho Isso Deus, obrigada pelo convite Amo estar com vocês sempre Sempre Muito obrigada Deus abençoe Aê, nossa colega Ionga Beleza, olha A gente tá mostrando vocês daqui Se alguém mais quiser dar uma passadinha aqui Pode vir Porque essas meninas Elas são do nosso projeto Viva Maturidade também, né? E elas vieram muito lindas Esse vestido bonito aí, ó Merece Mas faltou gente Que parece que não faltou Vem todo mundo aí, né? As de vestido Agora vem aquelas que estão sem vestido agora Eita, nós Vamos começar o baile Ou seja, o programa Costelão Prosa e Sanfona Com música bonita pra todo mundo aí É, moça Ô, D.K. Vem ouvindo de longe É muito tem o que andar Alguém nos recebe Alguém nos recebe Ô, D.K. Ô, D.K. Ô, D.K. É no dia seguinte A jornada prossegue Mas quando se dá de casa Ô, D.K. Ô, D.K. Ô, D.K. Ô, D.K. Ô, D.K. Responde fazendo a gente Ô, D.K. Ô, D.K. É na estrada da vida A gente tem que pousar Na estância lá de São Pedro Peço ele e chapéu Um cantinho do céu Um cantinho pra mim Ô, D.K. Ô, D.K. Ô, D.K. Essa tropeada na vida Um dia chega a seu fim Tá começando Tá começando, pessoal Costelão pra nós E seu povo Que bonito Que beleza Que beleza Obrigado.